Pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Pra quem não me conhece e tá chegando agora, eu me chamo Regina e você tá no canal do AP da Bela. Seja muito bem-vindo, hoje eu vou mostrar pra vocês um tour pela minha cozinha. Então, sem mais delongas, simbora pro vidinho. Eu coloquei esse quadrinho de cupcake, né, que imita uma tábua. Eu adoro esse quadrinho. Esse quadrinho, tá faltando um olhinho, mas foi... Ele é de EVA. A minha filha me deu ano passado e eu achei a ideia super bacana, né? Ele tem esses post-its, né, que aí eu coloco algumas anotações. Eu coloco outros aqui também. Aí, se eu quero fazer alguma coisa... Escrever alguma coisa rápida, né, eu venho aqui e coloco na geladeira. Aí, aqui a gente tem um interforo, interruptor. Nesse cantinho de cá, fica escondida a minha tábua. Aí, também tem a minha vassoura. Ele fica bem no cantinho. A geladeira eu deixei assim, pra disfarçar esse ladinho aqui, né? Falar, não tem lugar pra colocar a tábua? Vou colocar nesse cantinho. Depois pode ser que eu mude, né, porque a gente quer fazer umas mudanças aqui em casa, mas ele tá aqui provisoramente tem dois anos. Aí, aqui, pessoal, é a minha geladeira. É uma geladeira da Electrolux. Eu não me lembro quantos litros ela tem. Então, gente, vocês me perdoem por não falar, porque realmente eu não sei. Aqui eu tenho esse enfeitezinho, né, que a minha amiga Sueli me deu como brinde de umas compras de uns tapetinhos que eu fiz com ela. Tem vídeo de comprinhas, né, dos tapetes. E aí, aqui, ela fez pra mim, eu achei a coisa mais linda de crochê, gente. Olha, pra colocar na porta da geladeira. Aqui é mais uma lembrancinha do colégio que ela estudava, né? De dia das mães. Ela fez pra mim ter uma fotinho dela. Aqui em cima da geladeira, gente, ó, fica uma travessa minha de colocar bolo, né? E dentro dessa travessa eu coloquei uma tapoeira, porque eu não tenho espaço dentro do armário pra colocar. Aí, ali em cima, ó, tem o nosso armário de sobreposto à geladeira, que eu coloco só refratáveis, que eu utilizo bem pouquinho. E aqui em cima, escondidinho, né, eu deixei a minha... É uma caixa do meu liquidificador, mas fica coisinhas pra festa. Eu costumo tá colocando lá. Aí, aqui, eu não deixei com mais nada pra não ficar poluindo aqui, porque minha cozinha é muito pequena, né, gente? Aí, aqui em cima da geladeira, tem esse paninho, tá meio tortinho, tá? Mas fui eu que fiz, gente. Foi uma das primeiras toalhinhas que eu fiz de costura, logo quando eu comprei minha máquina, tá vendo? Olha, bem amadorzinho, mas eu acho ele fofinho, faz lembrar desse gosto meu também que eu tenho, esse hobby, né, que é da costura. Aí, é de cupcake, que eu adoro. Aí, tem esse vasinho, essa plantinha de artificial, foi a minha irmã Regiane que me deu, de boas-vindas quando eu me mudei aqui pra casa. O meu copinho de unicórnio, que eu acho bonitinho. Aqui, então, essa é a visão que a gente tem desse ângulo aqui, pessoal, olha só. Então, aqui é a porta, ali é a sala de jantar, né? Ali tem um espelho saindo de lá, aí que você tem a cozinha. Aí, tem os quadrinhos que eu mostrei pra vocês. E aqui vem o meu armário aéreo. É um armário de 1,20m. Ele comporta bastante coisas, né? Tá vendo? Tá bem cheio. Eu vou pedir até a ajuda do marido pra erguer pra mim, pra mostrar pra vocês o que que eu tenho ali dentro. Fala, oi, mozão. Oi, pessoal, tudo bem? Eu pedi a ajuda do marido, pessoal, porque quando a gente mudou pra cá, a nossa porta basculante, o meu marido já arrumou umas duas, três vezes, mas não tem jeito, né, vida? Agora é só trocando mesmo o armário, né? Aí eu vou mostrar bem rapidinho pra vocês, porque aqui tem aqueles copos, né? Aquele guardanapo, tem copos lá em cima que a gente usa pouco, aqueles copos são coloridos, né? Tá faltando um porque o maridinho quebrou, né, amor? Não foi sem querer, mas foi um azul, né, amor? Tá faltando aquela coleção azul, que é igual esse aqui, ó. Que a gente comprou logo quando a gente casou. Aí tem esse potinho que, por enquanto, eu não estou utilizando. Tem uns outros potinhos também que eu não tô utilizando. Aqui as nossas canecas, que a gente utiliza bastante. As nossas duas jarras. Essa aqui eu uso como leiteira, mas eu pretendo estar comprando uma leiteira nova. Aí tem os nossos copos coloridos, que a gente usa bastante. Essas taças. Essas daqui a gente comprou na van. Aquela ali, faltou uma, porque eu falei, depois eu pego. O que aconteceu, né, vida? Acabou. Não tem mais lá na van. E esse copinho, meu marido ganhou num brinde lá, numa festinha que teve na empresa, Aí eu acho bonitinho pra colocar lá na dutigusta. Eu deixo ali no cantinho, porque ele utiliza bastante. Então, nesse armário, cabe bastante coisa. Mas, assim, tá com esse defeitinho que é da porta basculante que tá quebrado, né, vida? Aí aqui, pessoal, eu comprei uns portas tempero lá na lojinha de R$1. Não está ornando, não é da cor que eu queria, porque é azul, né? Mas eu pretendo estar trocando futuramente por um rosinha, aqueles compridinhos, sabe? Bonitinho que a gente compra. Aí eu pretendo estar trocando esse. Aí aqui é um porta sal, meu, da Tapu Air. Aí aqui vem minha coleção da Tapu Air, que eu amo o Tapu Air, gente, ó. Eu adoro a Tapu Air. Aí eu tenho o de açúcar, o de café, o de chocolate, feijão e farinha. Aí aqui é a parte do armário suspenso. Aí, vindo pra cá, eu tenho a minha pia. É uma pia super simples, né? Minha cozinha é toda simples, pessoal. Não tem nada, nada, nada assim que você fala. É uma cozinha muito simples, mas que eu tento deixar o mais ajeitado possível pra poder deixar ela bonitinha, né? A minha tábua, essa minha tábua de corujinha, toda rosa, que eu adoro. O meu porta detergente, rosa também, as espátulas. Eu sempre procuro deixar assim depois que eu lavo a louça. Aqui tem um vídeo que a gente explicou. A torneira a gente teve que quebrar porque a pia era aqui, né? A pia, ela... A abertura do cano, assim, tinha uma abertura aqui e aí ela vinha pra cá. Como a gente teve que trocar de pia porque a outra tinha quebrado, a gente trocou por essa de aço inox aqui. Aí teve que fazer uma emenda que vem dali, né? E colocar uma torneira aqui, né? Pra deixar bonitinho. Só que acabou quebrando as lejas, só que a gente comprou um adesivo e a gente vai colocar esse adesivo aqui pra ficar bonitinho, né? Aí aqui tem o meu fogão. É um fogão simples, também da marca Electrolux, né? Aqui dentro tem umas travessas porque não cabe ali em cima, naquele armário aéreo. Aí tem umas travessas aqui no fogão porque facilita, né? Essas travessas que eu mais utilizo no dia a dia. Então é um fogãozinho simples, de quatro bocas, né? Ele me atende bem, só que a parte do forno dele, gente, infelizmente não está boa. A parte do forno dele falhou, não sei o que aconteceu. E aí os bolos não crescem, mas eu utilizei ele bastante. A gente até comprou um forninho. Aqui eu não tenho nada, eu pretendo estar colocando aqui nesse espaço que ficou vago, tá vendo? Deixa eu vir aqui pra trás pra mostrar pra vocês que ficou um espaço vazio ali, ó. Tá vendo? Não tem nada aqui, ó. Tá vendo? Não tem nada. Mas a gente vai colocar uma prateleira ou um suporte pra colocar o nosso microondas aqui em cima. Mas aí a gente também tá com outros planos, né? Em breve a gente também pretende tá arrumando a nossa cozinha, fazer um planejado. E aí, assim, são planos e a gente vai fazendo de acordo com o que o nosso sonho, o nosso custo, o bolso deixa, né? Mas por enquanto a gente tenta deixar o mais organizado possível. Aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho o tanque. Aí eu coloco as minhas misturinhas aqui. Eu deixo elas aqui, como é, não tem como fechar, né? Aí eu deixo elas aqui pra neném não tá pegando. Esse tanque tá amarelo, gente, mas de verdade, já fiz de tudo pra tirar essas manchinhas, mas não sai. Já fiz de tudo. Já vem do próprio material mesmo, ele já fica meio amarelado, né? Aí aqui tem a minha pazinha de lixo. Ali tem um baldinho de roupa, né, que eu utilizo, né, pra poder fazer, limpar o chão, né, deixar roupa de molho. O meu lixinho, que tem um vídeo de compras, né? Aí essa parte daqui, esse armário tem as duas gavetas. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu coloco os meus talheres aqui. Aqui eu coloco as escumadeiras, as coisas assim que eu cozinho. E aqui eu coloco meus produtos de limpeza. O pessoal fala assim, nossa, mas você tem criança pequena e coloca os produtos de limpeza ali. Gente, mas eu tomo o maior cuidado possível, né? Onde eu tô, minha filha tá. Alguém sempre tá supervisionando ela. A gente nunca deixa ficar o meu armário, que é um paneleiro, né? Lá em cima, infelizmente, assim, porque eu não tenho lugar pra colocar, tem que ficar essas coisas aqui. É a amostra, né? Que é a minha batedeira e a minha panela. Aí aqui é a parte de compras. Aqui, e aqui, tá vendo esses puxadores? A gente comprou duas vezes, mas a Isabela, quando ela era um pouquinho mais nova, a gente, com ela no colo, ela, pum, pegava e quebrou. E a gente vai tá trocando de novo, né? Tá meio feio assim, mas eu vou tá trocando de novo os puxadores. Aqui tem... Deixa eu ver o que que é aqui. Aqui, olha os meus tapoés, gente. Tem que ficar tudo amontoado. E aqui, a parte das panelas também fica tudo amontoado, né? Não tem como eu ficar colocando bonitinho. Então, aqui é um armário, um paneleiro, que a gente tem, né? E aí, é o que eu tenho de armário, é isso, gente. É esse paneleiro, que vocês estão vendo aqui. Aí, voltando de novo, só pra eu entender. Esse armário, esse armário aqui de baixo, né? Então, gente, eu tenho pouco armário. Então, não posso ficar colocando muita coisa, comprando muita coisa. Aí, aqui, gente, o que que é isso aqui? É um... A gente poder fazer, tipo, um apoio, né? Pra gente poder colocar as nossas coisas. E aí, nós estamos com esse cantinho aqui, né? Eu até falei pra vocês em outro vídeo que a gente pretende tá decorando essa partezinha daqui, né? Pra deixar mais bonitinho. Ali, eu montei o mini cantinho do café. Ainda não coloquei nada naquele potinho. Aqui, eu quero colocar uma fruteirinha rose gold. E aqui, uma bandejinha também rose gold pra ficar bem fofurento, bem bonitinho. Aqui, ficam as duas caixinhas de leite, porque eu não tenho espaço pra colocar. Ali no cantinho ali do tanque, eu tenho medo de tá umedecendo as caixas e tá estragando os leites. Como aqui não umedece, não tem nada de água, nada de nada, né? Então, a gente procura deixar aqui, porque no armário, gente, infelizmente, não dá pra colocar. Aí, aqui, eu não tenho nada nessa parede. É uma parede totalmente, tá vendo, ó? Vaga, não tem nada na parede. A gente pretende tá colocando aqui um vidro, né? Em breve mesmo, a gente vai tá colocando um vidro. É pra fazer a divisão da nossa cozinha, né? Esse varal, a gente, realmente, a gente tá estudando. E pra poder tirar a poluição dele, né? Visual, a gente vai tá tirando, realmente, pra não ficar aquela coisa feia. Mas, a gente tem um pequeno, grande porém. É, a gente perde um pouquinho de privacidade, né? A gente, se deixar as janelas abertas, fica só flechinhas aqui, ó. O pessoal que tá lá fora, vê aqui dentro, né? Porque a gente tá no térreo, então a gente perde um pouco da privacidade. Aí, aqui, a gente tem a minha máquina. Opa, perdão. Deixa eu voltar pra cá, gente. Ó, a pessoa já quer atropelar as coisas. Aqui, eu tenho o forninho, né? Que é o forninho que a gente comprou. Eu mostrei já pra vocês. Tem até resenha do siforninho no canal, gente. Esse forninho, ele é muito bom. Eu recomendo pra vocês, viu? Ele é maravilhoso. Esse micro-ondas aqui, também, da marca Minha Sogra, que me deu essa máquina maravilhosa, por sinal. Amo essa minha máquina. Ela é muito boa, né? Me ajuda bastante essa máquina. Aí, aqui, eu tenho o quadro de luz. Então, o vidro tem que vir dessa aqui pra trás, né? Aí, eu não mostrei, gente. Aqui tem mais uma tapoeira. Olha que bonitinho. Aí, eu deixei esse enfeitezinho, né? Pra deixar um cantinho fofurento. Aqui, aquelas latinhas lá da leite moça, né? Aí, eu deixo pra deixar um cantinho fofurento. Cantinho bonitinho. Aí, aqui, o quadro de energia. Aqui, a torneira, né? A saída da máquina de água que tá ali atrás. Aí, aqui, as cordinhas do varal, né? Porque o varal vem aqui assim. E, aqui, eu tenho esse cantinho que é um... Segundo apoio meu que é mais fácil, né? Aquela candida tá ali, gente. Mas, a neném não mexe, viu? Só lembrando que o tempo todo ela tá do meu lado. Esse cesto aqui era pra ser de roupa suja. Mas, o que que acontece? Eu não tenho espaço e nem cabe um armário aéreo aqui, né? Um armário aqui, multiuso, pra me colocar os meus panos de chão. Os meus tapetes. Então, eles ficam todos aqui, ó. Ficam todos dentro desse balde. Aqui, eu tenho os meus prendedores, bombril. Alguns produtinhos pra poder tá lavando, né? A roupa, sabão. Então, aqui a nossa janela, né? Eu coloquei essa cortininha aqui pra dar um charminho. Cortininha branca. Sem detalhes, né? Só pra nada de, sabe? Não, deixar a coisinha bem clean, né? Porque a pessoa já gosta de coisa fofurenta. Apesar que, gente, tava bem mais, assim... Bem mais... Tinha muito mais coisa. Então, aqui é o cantinho, ó. Esse é o meu cantinho. Lá na sala de jantar, como eu já falei pra vocês. E aqui... A minha cozinha. Esse paninho, ai, gente, eu sou apaixonada por ele. Eu comprei lá na Avon. Tem vídeo aqui em cima, viu? Da comprinhas, de comprinhas. Eu vou deixar linkado depois pra vocês. O meu lixinho também, ó. O cantinho. Esses tapetinhos, é... Também tem vídeo aqui. É da minha amiga Suelen. Ela que faz um trabalho perfeito, gente. O piso, ele já veio da construtora, né? Esse piso já veio da construtora. É um piso branco. A gente pretende tá trocando ele futuramente, né? Será que o avião tá passando? Tá fazendo um estrangeiro de barulho. Então, gente, a gente pretende tá trocando o piso da cozinha em breve, né? Porque é um piso branco, mas é um piso que cai uma agulha, ele já marca, ele já sai, né? Então, tem umas lasquinhas no piso que acabam incomodando. Aí, você acha que é sujeira, você vai ficando esfregando, esfregando. Aí, você viu que não é sujeira. E uma que também, ele mancha muito fácil. Eu quero tá trocando o quanto antes, né? Pra deixar a cozinha bonitinha. A gente pretende aqui, ó, tá fazendo o planejado, né? Então, vai ser lá da pia, de lá da ponta, até aqui em ter isso, né? A geladeira, a gente pretende tá trocando ela de lugar, deixando ela aqui, ó. Nessa parte aqui, a gente vai deixar a geladeira, vai ficar uma cozinha em L, né? Pra aproveitar o máximo de espaço, né? Eu gosto muito da minha cozinha, pessoal. Eu tento fazer, assim, um ambiente mais agradável pra minha família. Porque é o lugar que eu mais fico na casa, é a cozinha, pra preparar as refeições da família, né? Então, nós vamos na casa com bastante harmonia. Mas, a gente procura deixar o cantinho que a gente mais gosta, né? Aqui, pra minha cozinha. Com o nosso jeitinho, tem muita coisa pra melhorar aqui na cozinha. Tem muita coisa pra gente poder fazer. Mas, hoje, na minha realidade, né? Que eu vivo hoje. Essas são as condições que eu tenho. Essa é a cozinha que Deus preparou pra mim. Graças a Deus, estou muito feliz com ela, né? A gente quer melhorar porque, assim, a gente vive em uma constante melhora, né? Procurando melhorar sempre. Mas, eu cuido do meu lar. Com a graça de Deus, né? Procuro sempre estar deixando super limpinho, higienizado. É um ambiente, assim, o mais limpinho possível pra poder deixar isso pra minha família, né? Deixar esse legado também pros meus filhos. Pra eles também cuidarem do que é deles. Com amor, com carinho. Independente do que eles tiverem, né? Se for no muito, se for no pouco. Mas, cuidar. Eu aprendi isso com a minha mãe, com a minha avó. E eu levo isso hoje pra minha vida, né? Independente do que você tenha, do que você é. Cuidar da melhor forma possível daquilo que Deus te deu. Gente, eu vou ficando por aqui, porque a pessoa fala demais. Gosta de falar. Eu espero que vocês tenham gostado do tour pela minha cozinha. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, né? Fala pra mim que eu vou responder todos os comentários. Ah, antes de encerrar, deixa eu falar pra vocês. Essa cozinha aqui é Itatiaia. Eu acho que ela não tá mais em linha, porque a gente comprou ela tem 4 anos. É uma cozinha que eu acho que não tá mais em linha. Mas, é uma cozinha que me atende, né? O armário me atende. E eu gosto muito dele, né? Ele tem me servido até hoje. Vai continuar me servindo aí por mais alguns meses. E em breve a gente vai tá trocando, né? Deus vai dar essa oportunidade pra nós. E aí eu vou mostrar pra vocês, né? Quando tiver tudo mais arrumadinho. Mas hoje, esse é o tour que nós temos, né? Gente, um super beijo. Pra quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal, comenta, compartilha. E deixa o seu like, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!